Como vocês já sabem, logo depois da nossa primeira matéria, é hora de saúde em pauta. E o saúde em pauta de hoje é nada mais que especial, porque como eu disse mais cedo, nós estamos no mês de novembro. E nada mais justo que nesta semana a matéria seja sobre o novembro azul. Um em cada nove homens será diagnosticado com câncer de próstata durante a sua vida. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente chegou no mês de novembro. E o que isso te lembra? Exatamente. O novembro azul. O mês de combate mundial ao câncer de próstata. De todos os tipos de câncer, o de próstata é o de maior incidência. Entre homens de 18 anos ou mais que descobriram a doença no primeiro diagnóstico. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, divulgada pelo IBGE. Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2015, 14.484 homens morreram em decorrência da doença no país. É para mudar essa realidade que a campanha Novembro Azul foi criada em 2003, inicialmente na Austrália e é adotada posteriormente em diversos países. No Brasil, ela é apoiada pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que lançou esse ano a cartilha Câncer de Próstata. Vamos falar sobre isso? Para dar mais visibilidade para a doença no Dia Nacional de Combate ao Câncer, dia 27 do 11. O Câncer de Próstata é o segundo câncer que mata mais homens, ficando atrás apenas do de pulmão. A doença é bem grave, mas não quer dizer que homens diagnosticados com ela vão morrer por causa dela. Tivemos uma conversa com o doutor urologista, Osei Aquamoa. Ele nos contou mais sobre a doença. O Câncer de Próstata é o câncer mais comum na população masculina depois dos cânceres de origem dermatológica e de origem pulmonar. Então, o câncer é um tumor maligno extremamente comum. O Câncer de Próstata é uma doença extremamente prevalente, muito comum no nosso universo masculino. Até 90% dos homens que possuem câncer de próstata, eles vão apresentar de forma assintomática. O que é isso? Vai ser aquela pessoa que vai ter a lesão, vai ter o tumor e não vai sentir absolutamente nada. Então, aquelas campanhas de rastreamento direcionado, né? A gente não está discutindo rastreamento populacional, ou seja, rastrear todo mundo. Tem que ser um assintamento bem definido, de acordo com a população de risco, né? Ou a faixa de risco. A gente vai conseguir tratar as pessoas e deixá-las livres do problema muito grave. Então, esperar sintoma do ponto de vista do câncer de próstata é muito ruim. Existem quatro fatores de risco. O primeiro deles se refere à idade. O segundo ao histórico familiar. O terceiro e muito desconhecido pelo público é a cor da pele. A doença acomete vários homens de pele negra. E o último é a obesidade. Com relação à raça negra, muito se especula dos motivos que levam a esse diagnóstico, né? E esses motivos, eles versam e transitam desde o aspecto social, ou seja, aquela população de menor assistência que vai ser mais difícil a assistência médica primária, secundária e terciária, ou seja, pela dificuldade do acesso da população de baixa renda, o acesso à saúde com qualidade, que possa fazer um diagnóstico precoce, né? De forma preventiva. E ainda tem alguma relação referente à parte orgânica, propriamente dita, que versa sobre os níveis de testosterona ser um pouquinho mais elevados nessa faixa, nessa população, na gente, na população negra, né? A gente não pode ver a saúde restrita a um mês, né? A uma cor, né? No sentido de novembro azul, né? Esse cuidado com a saúde e esse recorte da saúde masculina deve ser um cuidado desde sempre, né? A expectativa de vida das meninas, das mulheres, é sete anos maior do que a gente, não é à toa. Que é pelo cuidado da saúde desde sempre. A mulher não cuida da saúde em novembro ou em outubro, que é outubro rosa. Ela cuida desde sempre, né? Primeiro, menstruação é um marco importante para as meninas, para elas terem como alerta aquelas visitas frequentes ao ginecologista, né? Então, a importância do novembro azul está como uma campanha de prevenção barra uma conscientização. A mensagem que eu gosto de deixar é que não é novembro, não é azul, é a vida inteira, é todo mês. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma